O Lúcio de Mamãe O Lúcio de Mamãe O Lúcio de Mamãe Em nome de Marcel e Pratim, estourou papai Carra joelho pra galera de Alagardinho, tá comigo Voltando no meu carro, parei tanta regaçada Enquanto eu abstejo a galvinha do meu lado Desce ele recabando, da movimentação Olhei pra ele, o pai da guardadão Levando no meu carro, parei tanta regaçada Enquanto eu abstejo a galvinha do meu lado Desce ele recabando, da movimentação Olhei pra ele, o pai da guardadão Vou preparar no rio pra mochar com o sinuça Que doce, que doce, que doce Na pegada da minha bola Vou preparar no rio pra mochar com o sinuça Balançar gostoso na pegada da montanha Vou preparar no rio pra mochar com o sinuça Doce, 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 doce na pegada da minha bola Vou preparar no rio pra mochar com o sinuça Balançar gostoso na pegada da montanha Barbiaia, clube doce do meu bandezinho Bora meu parceiro Luciano do Golfo e Samurai Tá comigo? Ao vivo aqui no BNT Club Grupo Intermax de Morada Nova Do meu parceiro Vigílio, rapaz, tá com nós Sucesso novo, buscador, bem menino Portugues de mamãe ao vivo Se liga só, como é que tá? Onde se liga? Olha que eu fiz essa daqui, o sorroseiro aprovou Tô levando minha galera pra fazenda do vovô Comida nos parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar meu paredão Eu fiz essa daqui, o sorroseiro aprovou Tô levando minha galera pra fazenda do vovô Comida nos parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar meu paredão Toque e forrô Toque e forrô Que na fazenda do vovô Toque e forrô Menino, toque e forrô Que é na pegada, é na batida, é Ronaldinho Toque e forrô Toque e forrô Toca aqui, toca aqui, toca Toca aqui, toca Toque e forrô Menino, toque e forrô Que na fazenda do vovô Eu fico ninguém só Sucesso nosso, hein menino Composição minha Ô, da rabufada, o fio Faredão limonada, tá com nós Olha que eu fiz essa daqui O sorroseiro aprovou Tô levando minha galera pra fazenda do vovô Comida nos parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar meu paredão Eu fiz essa daqui Vai, vai E pra fazenda do vovô Comida nos parceiros que gostam de curtição Festa começa cedo, eu vou ligar Toque e forrô Toque e forrô Na fazenda do vovô Toque e forrô Toque e forrô É pra pegar, tolha a batida, olha o swing Toque e forrô Que toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca Toque aqui, toca aqui, toca, toca Toque e forrô Menino, toque e forrô Que na fazenda do vovô Eu fico ninguém só Vai, toca esse meu parceiro Luciano do Golpe, samburá E tá com nós Barbearia, clube doce do meu bolo Se liga só, clube aqui tá Orgulho de mamãe é o vivo É a eletrônica, é o futuro do meu parceiro Adriano Sucesso novo, busca novo aí Essa daqui é a nossa do Orgulho de mamãe Com a posição dele já se pede Estourada mais da onça Lundicebias Criei o aplicativo pra acessar Convidei só as novinhas Mas só bimbo sem bichete E menos de uma semana O aplicativo bobô Até pro telefone A gente fazia amor Criei o aplicativo pra acessar Na internet Convidei só as novinhas Mas só E merendo Já se mandou O aplicativo bobô Até pro telefone A gente fazia amor E foi aí que começou A discussão A mulher só reclamava Que eu não dava atenção E foi aí que começou Desconfiar Ela descobriu a senha O meu celular O homem tapa na cara Tu me puxou de cabelo Quando ela me batia Oh, me tapa na cara Foi alguém quebra pau A mulher descobriu O meu cabara virtual O homem tapa na cara Tu me puxou de cabelo Quando ela me batia Vai! O homem tapa na cara Foi alguém quebra pau A mulher descobriu O meu cabara virtual Serena e grafíssimo, meu parceiro César Filho Distribidora de bebida, meu parceiro Bemércio JB, distribidora de água, meu parceiro Jacelênio Onde você tem? Liguei o aplicativo pra acessar a internet Com o vinho e soma dovinha, mas domina o meu bichete Lendo de acervando o aplicativo, bobo Até por telefone a gente fazia amor Liguei o aplicativo pra acessar César, 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 césar E veneno de acervando o aplicativo, bobo Até por telefone a gente fazia amor E foi aí que começou uma discussão A mulher só reclamava que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha Tudo certo, não me tapa na cara Tome, me deu de cabelo quando ela Tome, me tapa na cara Foi aí que me quebra o pau Minha mulher descobriu meu cabelo é virtual Tome, eu posso pessoa, rapaz Equipe, Diego Sou J. G. Sou José, Henrique, Pio do Pai do Forrozeiro E olha, pega, tolha, patrindo, olha o suí Tome, 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 tome Pro Tieto que eu vi Caerra, Leandês Gol do Lali, rapaz Faz um sucesso nosso aí, menino Composição dele, Ronaldinho Só poder estourar do espinho Orgulho de papai Eu amo Onde sempre é espinho Papai, para de mexer o saco Papai, para de brigar comigo E todo bem, sem abrir com a lataria Eu gasto seu dinheiro, vermelho com azaria Papai, para de mexer o saco Papai, para de brigar comigo E todo bem, sem abrir com a lataria Eu gasto seu dinheiro, vermelho com azaria Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser Se for bebendo pingo, então no cabaré Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser Se for bebendo pingo, então no cabaré Bebo, 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 bebo Sucesso nosso hein menino Orgulho de mamãe Bora meu parceiro Jacelânio Papai para de mexer o saco Papai para de brigar comigo E todo mês é a mesma ladaria Não gasto seu dinheiro, é tempo com a sua dia Papai para de mexer E papai para de brigar comigo E todo mês é a mesma ladaria Não gasto seu dinheiro, é tempo com a sua Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser Se for bebendo pingo, então no cabaré Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser Se for bebendo pingo, então no cabaré Bebo, 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 bebo Passando meu dinheiro Vem, cabaré, 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 cabaré O mês inteiro Tem que enfiar e fechar, mas o meu parceiro, Fábio Castro Voando, parede, o império tá comigo e misturado Barunga e pizzaria, junto e misturado Com o meu futebol amanhã, ouviu, amor? Cordeiro, construções, de morata nova Gravo aí, louco, cd dos baredões Orgulho de mamãe ao vivo Vai, malandra, e eita, porra, tu mexe no bumbum E vai, malandra, e eita, porra, tu mexe no bumbum E vai, malandra, ali, cantou, batiricando Orgulho de mamãe ao vivo, todo de bacia e pratirim Estourou, papá, que fez o Nemesis E vai, malandra, e eita, porra, tu mexe no bumbum E tá fudido, né? E se prepara, vou dançar, presta atenção E tá fudido, né? E se aguentar, né? E se joga, que se quica até o chão E desce rebola, gostoso, empinando, me olhando, te pego de jeito E se eu começar a embravar o contigo Desce, rebola, gostoso, empinando, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando, que eu te ataca, ataca, ataca E não vou mais parar, você vai aguentar E não vou mais parar, você vai E vai, malandra, e eita porra, tu mexendo com o bumbum E vai, malandra, e eita porra, tu mexendo com o bumbum E vai, malandra, e eita porra, tu mexendo com o bumbum E vai, malandra, e eita porra, tu mexendo com o bumbum Olha que vai, malandra, a Eletrônica Futuro tá comigo Ei, parceiro, e eita porra, tu mexendo com o bumbum E vai, malandra, e eita porra, tu mexendo com o bumbum Tá pedido, né? E se prepara, vou dançar, preste atenção Ah, ah, tuturum, ah, e cê aguenta, ah, ah Eu te jogo até se quica até o chão, ah, ah, tuturum, ah Olha que desce, rebola gostoso, empenando, me olhando, te pego de jeito Vou começar embrasando, que eu te ataca, ataca, ataca É, se rebola gostoso, empenando, me olhando, te pego de jeito Vou começar embrasando, que eu te ataca, ataca, ataca E não vou mais parar, você vai aguentar E não vou mais parar, você vai Olha que vai, malandra, e vem descendo, vem descendo o bumbum Ah, ah, tuturum, ah, ah E vai, malandra, eita porra, tu mexendo com o bumbum Olha que vai, malandra, e tô brincando Vem descendo com o bumbum, ah, ah, tuturum, ah, ah E vai, malandra, eita porra, tu mexendo com o bumbum Olha que vai, malandra Grupo, líder mais fora da nova Ah, 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 orgulho de um bumbum Picsal e Amarung, do meu parceiro Arilton Rabelo É, eletrônica futuro, é, que piaba e fecha bar Paredo, limonada, cajouro, vale, ela quer dizer, cajouirinho Luciano do Golfo Samurai E não sou o play Golfo Samurai, do meu parceiro Luciano Orgulho de Amarung Londres e Dias Que tir foi esse? Que tir foi esse, Iat? Que tir foi esse? Que tir foi esse que dá uma raza? Que tir foi esse? Que tir foi esse, Iat? Que tir foi esse? Que tir foi esse que dá uma doça Na cara da inimiga e vai doça Te ensina com essa amiga vai doça Na cara da inimiga e vai doça Doça que doça Doça que pira Doça que doça A galera grita Doça que doça Doça que pira Doça que doça Que tir foi esse, que tir foi esse, Iat? Que tir foi esse, que tir foi esse que dá uma raza? Que tir foi esse, que tir foi esse, Iat? Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso Pizzaria Barugui, corteiro construções Da minha parceira que é Lili, rapaz É, que enfiava e fecha a pá Que tiro foi esse, que tiro foi esse, viá Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso Que tiro foi esse, que tiro foi esse, viá Que tiro foi esse Olha que doça, na cara da inimiga e vai doça Desfila com esse amigo, vai doça Na cara da inimiga e vai doça Vai, vai! Doça que doça, doça que pira, doça que doça Com a galera grita, doça que doça, doça que pira, doça que doça Que tiro foi esse, que tiro foi esse, viá Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá um arraso Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá um arraso Marcaso Cirigrafia em si, tá tá cunhóis Juni e Garcia As produções e eventos Doutor José Pedro girou o rapaz Tá cunhóis Que tiro foi esse, 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 esse Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá que tiro foi esse Que tiro foi esse, que tá corroso, isso daqui é meu orgulho de mamãe, é um milho Cachoeiro, vado, meu parceiro preto, o novo pote da galera E olha, vem, 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 vem Bora meu parceiro Luciano, no gol do samurai, tá com nós, tocando orgulho de mamãe, é um milho Em nome de Marcel Platina e orgulho de mamãe ao vivo, se liga só, vai Olha que eu sou o cara da balada, eu sou o cara do paredão Eu, a mulher até me conheço, sou o pegador, tô me chamando de patrão Ei, a tua razão, se liga só, como é que tá? Só você fez história, dá mais a ouça Pizzaria Maruque, Cordeiro Construção E nem que é cabulosa, tô lá beijando o chão Vem carro rebastar, o cursão de paredão Só não tô com o bastão, o dinheiro pra gastar A tua razão é linda quando o dinheiro é quebra E nem que é cabulosa, tô lá beijando o chão É carro rebastar, o cursão de paredão Só não tô com o bastão, o dinheiro pra gastar A tua razão é linda quando o dinheiro é quebra Dançando, 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 dançando Mexendo, 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 mexendo Eu sou o cara do paredão Eu, a mulher até me conhece Olha que eu sou o pegador, tô me chamando Eu sou o cara da balada Eu sou o cara do paredão Eu, a mulher até me conhece Eu sou o pegador, tô me chamando de patrão Oh, tá rabufado de forró, ouviu? Olha meu parceiro voando no paredão Império de Fortaleza Lá você fez Eu, a mulher que é cabulosa Ela beijando o chão É carro rebastado, o cursão de paredão Só não tô com o bastão, o dinheiro pra gastar A tua razão é linda quando o dinheiro é quebra É cabulosa, ela beijando o chão É carro rebastado, o cursão de paredão Só não tô com o bastão, o dinheiro pra gastar A tua razão é linda quando o dinheiro é quebra Dançando, 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 dançando Mexendo, 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 mexendo Dançando, 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 dançando Mexendo, mexendo Eu sou o cara do paredão Eu sou o cara do paredão Eu, a mulher até me conhece Sou o pegador, tô me chamando de Eu sou o cara da balada Eu sou o cara do paredão Eu, a mulher até me conhece Sou o pegador, tô me chamando de patrão O grupo de debate de morada nova Do meu parceiro, Vigílio e Gilson Arthur, da Rio, Vale e Géria, tá comigo Equipe Diego Sul de morada nova Equipe J. Gerson Paredão, paredão e morada Ninguém tava dançando A galera toda morrou O Zé puxou no bolo e o cara me reclamou Os amigos chocou para o forró Fechou a casa Mas ela tava aqui de zorro na desafio Ninguém tava dançando A galera toda morrou Quando o Zé puxava o bolo e o cara me reclamou Ei, Ronaldo Puxa essa porra direita, Ronaldo E você tem que imaginar A sua colar igual serrote Olha aqui, recu, recu, recu Rock, rock, rock E você tem que imaginar A sua colar igual serrote Recu, recu, recu Rock, rock, rock E você tem que imaginar A sua colar igual serrote Recu, recu, recu Rock, rock, rock E você tem que imaginar A sua colar igual serrote Leco, 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 onde rock e rock Banta divulgações, Israel divulgações, tá com nós Tocando meu arco de mamãe ao vivo Cabo, Louscaro, era um rapaz Falei de império Os amigos chamam o palco, o homem de sua casa Vardela tava, quem desonrou na desafinada Ninguém tava, a galera toda morrô Eu não sei puxava o palco e o cara me reclamou Os amigos chamam o palco, o homem de sua casa Vardela tava, quem desonrou na desafinada Ninguém tava, a galera toda morrô Eu não sei puxava o palco e o cara me reclamou Ô Ronaldo, solta o palco e vem pra cá, senhor Vai! Ô, 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 cê tem que imaginar que a sua folha igual cê rock Leco, 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 rock, 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 rock E você tem que imaginar que a sua folha igual cê rock Leco, 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 rock, 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 Meu cabuloso, meu parceiro Juguinho Coça, cabuloso e paredinha forrozeira Paredão bimoso O gaspazinho tocando meu orgulho de mamãe ao vivo Ô forrozão, orgulho de mamãe de morada nova O patató comigo eu chamo ele Encontro o seu muralho, meu parceiro Luciano Cajô, Irubal, Novo Ponte, meu parceiro Beto Londres Elias Quando ela chega no baile da favela O patató fica maluco, geral de hoje Olha que vestido colado Ela bebe dança e só tem um detalhe E quando ela desce levanta Me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina e mais o bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina e mais o bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal e bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum Ela é uma boa menina e mais o bumbum é do mal E bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal E quando ela chega no baile da favela O patató fica maluco, geral de hoje Eu desci vestido colado, olha que ela bebe dança E sem nenhum detalhe e quando ela desce levanta Me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina e mais o bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum, bumbum Gol, samurai Bumbum, bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum, bumbum do mal Meu parceiro Henrique da Mídia Meu parceiro Luciano, Gol, Samurai, Rochal do Forró Sérgio Divulgações, Tito Divulgações Eita, porrazão Isso daqui é meu orgulho de mamãe de morada nova Se liga só como é que tá E o meu camarote tá lotado de Lotado de mulher, lotado de mulher Pra todo mundo mesmo, nos dias, cadê de pé E pega fogo, cabalé Eita, porrazão Olha meu parceiro André Amaro, da Saveira, porrozeira Pega tudo, divulgações O meu camarote tá lotado de Tá lotado de mulher, lotado de mulher Pra todo mundo mesmo, do jeito que a gente quer E pega fogo, cabalé O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Pra todo mundo mesmo, do jeito que a gente quer E pega fogo, cabalé Hoje a mulher, ó, já tá doidinho pra beber Que pode abastecer, que pode abastecer E bota a pulseirinha que é por segurança Pode abastecer, pode abastecer E hoje eu tô pagando o camarote Tá lotado, olha tá cheio de Minha, tem sombrio e bem Hoje na bagacereira vamos curar o réu Eu vou curar essa canoa cama de O meu camarote tá lotado de Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo cabaré Paredão super choque Paredinha temedrosa Barlo Júnior do Paredão Julino do Paredão O meu camarote tá lotado de Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo cabaré Hoje a mulher tá todinho pra beber E pode abastecer, e pode abastecer Bota a pulseirinha que é por segurança ao rei Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo cabaré A melhor do bingueira de morada nova Com caravelos do meu parceiro Francisco Carreta de ouro, tacando meu arco de mamãe Olha meu parceiro capitão CDS rapaz Demite divulgações Vá do negão de limboeiro Eita porra gel Orgulho de mamãe também sabe falar de amor, papai Me desculpe, vira assim desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E camisa larga, e boné pra trás E bem na hora da novela Caciana Faz três dias eu não durmo direito Sua filha me deixou desistir Porque ela vai falar que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o banho Dona Maria deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente no céu Dona Maria E deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é uma pintura no céu Que Deus me tomou e jogou para o pincel Roda Maria e São Paulo E sonora do Espirra, rapaz E a parceira foi de Fortaleza Júlio Bix Me desculpe, vira assim desse jeito E me perdoe o traje de maluqueiro E de camisa larga, e boné pra trás E bem na hora da novela Caciana Faz três dias eu não durmo direito Sua filha me deixou no sujo O que ela vai falar, a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o meu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar na ouçadinha Essa menina é um presente no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar na ouçadinha Essa menina é um presente no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar na ouçadinha Essa menina é um presente no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar na ouçadinha Essa menina é uma pintura no céu E jogou fora o pincel De bem de extremidade, vem vindo meu parceiro Benézio Ô, tá rabufada, ouviu? Pra ver se aí, meu parceiro Loco, CD de Canindé Meu parceiro Gilson Play de Fortaleza E tá com nós Cajueiro Bar, de Alagardinho, Cajueirinho Olha a poupa da bunda Olha a poupa da bunda Vamos citar no forrar Tô com o nosso time amanhã, vamos Henrique da Bíblia, rapaz Lourinho do Roberto, rapaz E tá de Jorginho, bem coladinho Cami safado, descaradinho Tá de Jorginho, bem coladinho Elas gostam de calça Com seu sartinho Quando o Jaceu quer voltar Com seu perfil Elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí, tô a milhão Olha a poupa da bunda Vai, 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 vai Olha a poupa da bunda 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 Em nome de Pratim, Marcião A última manhã, ouvindo Marendão, H.R.O. Doutologia de Maradona E tá de Jorginho, bem coladinho Cami safado, descaradinho Tá de Jorginho, bem coladinho Elas gostam de calça Com seu sartinho Quando o Jaceu quer voltar Com seu perfil Elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí, tô a milhão Olha a poupa da bunda Vai, vai, vai Uh, 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 uh Se liga, só Olha a poupa da bunda 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 Vai Mateusinho do Sartre de Quixada E Zé E na Multicópia Equipe de Sonho Faredão Estrela E rapaz Mateusinho do Sartre de Quixada LMT Divulgações de Fortaleza Equipe dos Pé de Cana E rapaz Olha que você De lá E eu de cá Vai Olhando o mesmo céu De distância cruel E assim O tempo passar Tento me desatar Olhando o celular Lourdes e Dias Verdade do meu coração Só quer te ver de novo Com a outra Só penso em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas E pra mim me sentir e ter Só preciso de você E nessas horas Eu nem me compartei Pra eu me sentir e ter Pra eu me sentir e ter Só preciso de você De você Orgulho de mamãe É o meu amor Bora meu parceiro É o sonho Que xadal Bora O outro do cara Que a gente xadal E você De lá E eu de cá Vai Olhando o mesmo céu Que a gente xadal Que a gente xadal Que a gente xadal Passar Tentou me disfarçar Tentou me disfarçar Olhando o celular Liberdade Liberdade Do meu coração Só quer te ver de novo Com a outra Só penso em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Com alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Vai, Ronaldo Barra, eu me sentir e ter Só preciso de você E nessas horas Eu nem me compartei Para me sentir e ter Só preciso de você E nessas horas Orgulho de mamãe Também sabe A bola já é bom, papai Bora, Joga Agora meu parceiro Leandro Triângulo da Bajota E que xadal Gol, samurai Tocando meu Orgulho de mamãe Sucesso novo Buscando meu Menino Orgulho de mamãe Vem, amor Se liga só Como é que tá Longe E se liga só Olha que eu fiz essa daqui O Zorrozeiro Aprovou Tô levando Tô levando pra galera Pra fazenda do vovô Toque e forrô Toque e forrô Que na pegada Da batida Ronaldinho Toque e forrô Toque e forrô Toque e forrô Toca aqui, toca aqui, toca Toque e forrô Toque e forrô Olha que eu fiz essa daqui, o sorronzeiro aprovou Tô levando minha galera pra fazenda do robô Comida nos parceiros que gostam de curtição Presta com essa cena, eu vou ligar meu paredão Eu fiz essa daqui, vai, vai E pra fazenda do robô Comida nos parceiros que gostam de curtição Presta com essa cena, eu vou ligar Toque e forró, toque e forró Na fazenda do robô Toque e forró, toque e forró É pra pegar, tolha a patita, olha o suí Toque e forró, que toca, que toca, que toca Toque e forró, menino, toque e forró Que na fazenda do robô Eu vim com ninguém, sou Vai, toque e forró, meu parceiro Luciano do Golpe Samboná e tá com nós Barro, viaria, clube 12 do meu bolo 10 Silêncio, é só, clube aqui, tá Orgulho de mamãe ao vivo Onde a eletrônica é o futuro do meu parceiro Adriano Música